E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Agora você some daqui, eu te mato com o QI, te mostrando qual é a força do QI, eu mando veneno injetado dentro da veia, você não conhece agora, eu te falo que curia, eu vou te treme em cinco com o bike na mão, logo aqui te decora. Somos todos palhaços, vindos da periferia, daquele que faz o show viral em estilhaço e sai sempre com o lucro da bilheteria. Até não, meu truta, você sabe que agora eu vou te dizer, você falou que eu perco para um homem rico, calma que eu vou te bater, eu sou coringa então pode crer, você não entendeu o que eu vou te dizer. Mas esse homem rico no caso do contra é o mesmo que mata você, você falou que é tudo isso, sabe que agora eu já mando ciente, se não fosse um torno e saco, o maior coragem era só adolescente. Mas ele tem parte de cima da mesma história, cê vive de nossa glória, por isso agora eu te falo que eu sou pesadão, moto moto tipo glória. Cê vai ter que entender o que eu tô fazendo aqui, não guardo, eu rimbo com meu sentimento, já que cê gosta de ser palhaço hoje eu coloco fogo no circo com você dentro. E aí, no meu tempo, demorou mano, não puso o assunto, pode colar, coloca fogo no circo com um palhaço junto, porque cê sabe né mano que agora eu falo que aqui eu não sou palha, colocar um fogo lá no meu ciclo e eu me coloco a fogo nessa batalha. Pega que não funcionou, esquero mal assentido, por isso agora eu te dou uma surra pra te levar para o caixão e servir de incentivo. Se você não entende o que eu faço, por isso agora eu encontro o enredo, é o palhaço burro, não sabia acender o fósforo, acabou queimando o próprio dedo. Eu queimei o meu dedo, demorou mano que eu cego na pista, depois de queimar o meu dedo, usei o mesmo fósforo pra matar racista. Aê, cê tá ligado, não entendeu meu mano que agora é ligeiro, ele falou que eu queimei o meu dedo, mas com um eu queimei o seu esqueiro. Tentou queimar os racistas com fósforo que já tinha cedo, por isso não adiantou. Eu te falo meu parceiro que o racista não queimou, sabe qual que foi o resultado disso? Eu te falo, vá pra puta que o pariu, os racistas tão andando por aí, ontem nas últimas de Mundo Brasil. Com certeza mano, sabe que agora já sigo no brão, eu não queria ir pra puta que me pariu, eu volto pra santa que me concebeu. Entendeu? Por isso não, agora eu falo que eu não vou dar assunto, pego o isqueiro, pego o sopro que não vai queimar esses coisas junto. E aquelas palmas em geral. Palminha, 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 palminha. Se você ia dar aterrissada, só que você sabe que esse é o fusão. Na minha frente você não arruma nada, como eu disse, o que tu tá em ascensão. Por isso que você é um fusão, você não entende, tá em distração. Vem quando aquele ditado, você pode rir, mas não desacreditar não. Essa é a vida parceira, por isso que esses são os ideais. Eu acredito no que passa, tá porque eu ouvi o racional. Tenho racionalidade, esses aqui que eu abrigo. Mas você é racional, pra quem tá batalhando comigo. Fala aqui na frente que ela é rainha. A única que eu conheço não usa coroa e eu chamo de minha. Tá ligado que vem outro mundo e me ensina o que é ser humildade. Você é rainha, eu tiro o seu reino e jogo o paquete de testagem. Se você não merece isso daí, essa é o objeto. Você tá uma teia, eu já tive que vencer. Mas anda, mas anda, isso não te faz o rei. Pois todo mundo é o que é o rei, que vem com o peito de hoje eu passei. Tá suor aí, meu parceiro, por isso que essa daqui é a estrutura. O que me faz a rainha é a coroa, é a caminhada e a minha postura. Essa é a rainha, essa aqui é a bala. Hoje você conhece a rainha do Tchulá. Eu conheço a rainha do Tchulá, de muito fale virar minha fã. A rainha vai estar numa lápis de eu, mas tenho que ir do amanhã. Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura, mas o rei sabe que é cima dele e existia uma cultura. Ah, 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 eu não sou nada, tudo bem, meu mano? Essa aqui é a trajetória. Se você quiser falar da minha caminhada, eu só vou te acompanhar um pouco do que eu fiz história. Você fala que eu não sou nada. É aquele que tá panguando. Então fala pra mim quem é a única filha que tá entre os campeões do ano. Parabéns pelo que você fez, não pelo que faz. Você não é sagaz, o que você fez há um tempo atrás. Fala o que você fez, não, que você é hoje, não é mais. Calma, você achou que eu errei a métrica e eu deixei pra trás. Pra pegar mais distância, pra mostrar o seu canto é distância, como o meu pé faz. É isso no próximo. Fala o que você fez no rádio. Legal. Irmão, isso aqui é pra passar a visão. Quero ver sua contextualização. Quero ver seu ponto de argumento. Não preciso da sua opinião. Só venho aqui com falada de tara. Só venho aqui com ideia demorada. A audiologia das antigas que era rei do tanque, hoje em dia não rima mó nada. Ei, complicado mano, agora acelerando contigo, meu mano, é mó clichê. Só as vezes que todo mundo já tava esperando ouvir isso de você. Mas independente do que tá acontecendo, essa é a verdade que você nunca assora. Pra que na batalha você nem cantar de galo. Só que o desejo não é ouvir que você não se posiciona. Tá falando pra caralho, meu mano, mas tudo não é cria. Depois da voz que eu te motita, você vai precisar de outra cirurgia. Fica tranquilo, papi. Essa que é a parada. Johnny, que é o rei do tanque, tu. Que é o rei de nada. Se você fala do que eu ganho, esse não ganho porra nenhuma. Então fica quieto, para de graça e faz favor, se acostuma. Porque meu mano vai te falando como é que a ponte mata. Você é meu contato, vai tomar jula, nem vai pra casa voltar. Esse cara é muito louco, você tá ligado? O mano aqui, você quer jogar na minha cara e no seu currículo. Só que ele se de verdade, rima na hora. E eu fico se garantindo com a porra do seu título. Não é o rei do tanque, essa é a verdade, essa é a verdade. Eu posso não ter metade do seu título, só que eu tenho o dobro da sua força de vontade. Aí meu mano, você tem o dobro da força de vontade. Mas não tem metade do argumento, nem metade da disposição e nem metade do talento. Então não adianta nada a sua força de vontade, porque no fim, você vai correr, vai correr. E quando bater de frente com o Johnny, você perde pra mim. Eu não tenho o dobro desse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito obrigado, independente, essa é a verdade, que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que há o humildade, nem de cega. Sabe meu mano, que eu te humilho. A única coisa que te encerra aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu sou o só caminho. Vai primeiro passar visão, tira esse óculos. Viva aí, ele tirou meu óculos, uma pantilada, ele tá aí mano. Tira o óculos, mano, tudo o que fariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho, só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá cantando mais. Pode ver meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano, e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papinho, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Sem caô, porra, porra, sem caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Só rima clichê, só rima clichê, realmente é verdadeiro. Eu já aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você, tô na porta preta, eu vou pagar a boca de ele, sei que é uma roupa língua a você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house. Mas você sabe pior que lá não fica, já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que deve. Hoje você morre por ninguém. Já pegou o toco na mão, vem e fala hoje você morre por ninguém. Se você é um MC decorando da hora, vai como o El Jones, mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção, só pegar e sentar como o pajão, homie, homie. Esse não é o escuro que eu falo pra tu. Acabo contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é a coisa de um homem. Cê quer fazer o homie, 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 homie. Segura o taco do Jonas. Ô, 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 ô. É um homem horrível, eu amo indagamente. Essa é a verdade, esse é o pajão. Cê tomou tanto no chocão que sua cara fica fora do estádio. Ê, ê. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer que demora você ganhou porque você tem que federagia. Mas se for, você não argumenta aí, que pode funcionar. E cê bater? Gauser. É só os índios mais pesados, da tribo que incendei Xabatara, 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 Xabatara O Xabatara na aldeia, com certeza mano eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco, é o rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia, com certeza mano minha vitória já anseia Johnny desculpa te falar que nesse momento mano É sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza mano ele defende saber isso E eu vou falar pra você que o freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou me mandar pro quinto dos infernos Eu vou me mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos eu me sinto em casa Você vai ver no momento eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E vou me preparar de você ficar pegado Fala aqui meu mano, eu passo o freestyle muito fraco Com o que manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem vontade eu decolo Tudo meu inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Para de graça meu mano, na moral você pareia o vacilão A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Todo chegado tem que passar do atual campeão Eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que no futeu perdeu O futeu perdeu Na verdade mano, agora você se fodeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado atual Hoje nessa porra é eu, caralho Vou matar você, você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara O que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Você só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada Apolo teu do sol, quando eu vi a vitória antes da hora Ó o serinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada você puxou o assunto Apolo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso eu expumo a sinuca Você tá se encasapando E nesse momento o Apolo nunca sapando Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei o orgulho que derraveu com seu nome Na moral você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso em uma rima pro Johnny De trap não se prepara Se afimando Johnny dispara Você é peinada com coisas Faz o gole que tem prova de bala Fica falando que vai ser campeão Ai cara isso tudo só tem fala Tá fudido é do exasero Hoje com o Johnny assorte o Lala Vai roda com a bola Sabe que eu não choro Já acabou contigo Meu corpo é fudido Cheio de espinha Cês não é meu amigo Tá olhando pro chão Não pode olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá Eu vou ter de mano Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão Tu vai ser a primeira vez Faz a palha pro chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí Já subi É quem tá um mano Diz a meu lugar Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a pão do lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá ligado sem afraude Você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo quem? Você é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Você me faz Você sabe Eu posso também Tem Mas você e você conversa Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que é quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma banda ou pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É Apolo Hoje você vai pra bala É Apolo Hoje você vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Já lido branco Essa bota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canão Vai rolar Pega o canão Não, não faz No capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Você tá animado Minha correria E deixa no seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque Hoje você vai dentro Da mochilinha Tudo bem Tudo bem Ei Ei Vamos aí Que quem me conta Ei Tá bom Tudo bem Mãe Demora Vamos Aquele piso Aí Essa rima até foi boa Não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Você falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Oi E aí Mãe E aí E aí E aí